Gente, estamos emocionadíssimas aqui no meio da concentração, coração a mil, Darlene aqui descansando, Tais, toda desmontada, que é isso? Sim, porque estou atrasadíssima. Agua, água, água. E quem começou o fogo? E quem começou o fogo? A gente está pensada, não pensada, não é isso? Respeitá-la, tá aprendido. Como vocês estão aqui, viradouro? Ah, tocou a alma, agora que no refrão cortei só a pior câmera. Ah, eu amo, amo, vivo. Mas o que a gente quer dizer, olha essa vida aqui, olha o que nós estamos aqui, olha o que nós estamos aqui. Uma vida, olha. Essa é uma vida privilegiada, cara. Não tenho palavras. Mas isso é uma experiência. É uma potencial para a vida. E eu estou sempre querendo dizer adeusos, gente, dessa oportunidade de estar aqui. E ainda tem a voz linda também, que é o que nós estamos aqui no possível. Porque esse é o meu palestrante, o seu sonho. O meu palestrante, o meu sonho, o meu sonho era vir no Carnaval do Rio de Janeiro. E ela só não faz mais, né? É um filme de grande estilo, gente. Que explicou, que é lindamente. É aqui, tipo, que é. Que é o meu palestrante. Obrigado.